And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Sou da Cult, nossa série do Outdogs 2 e bora lá mano Roubando aqui um dinheirinho né, que é sempre muito bom E eu preciso de uma moto, de um carro, de alguma coisa Bom, peguei esse carro aqui mesmo Só para chegarmos lá até a próxima missão Na verdade é a mesma missão né, temos que entrevistar aí um cara Caraca, esses carros estão todos com alarme mano Boa, ó, hackeamos, hackeamos não Opa, roubamos um tablet Bora, bora que a polícia tá ali atrás já A gente não vai dar nada não, porque estamos chegando também É bom, é ali do outro lado já Bora mano, bora Os curiosos aqui só de brinks Caraca Essas explosões de bueiros mano, são bem fortes Bom, chegamos, vamos lá Ver o que pega aqui Dá pra fazer aqui, dá pra Recarga de botnet, isso aqui eu nunca sei o que que é velho Mas eu sempre pego Olha mano, tá exatamente aqui ó É esse cara ali ó E aí Gol, como vai? Eu consegui pegar umas roupas da New Down pra você Tem que estar acarada né? Ótimo, valeu cara Sem problemas, mete broca Beleza, bora lá então mudar de roupa É de graça né, então tá de boa Ô louco Pois não? Oi, sou Jason Low Tô aqui pra auditoria Certo, Jason Low Dizem que você é o melhor Continue, entre Obrigado pela hospitalidade, por favor Tá bom, vamos começar então Minhas fontes disseram que você anda com dúvidas Sobre a igreja Quero que você me fale sobre isso Dúvida? Bom, dúvida é uma palavra forte Eu não tô mais com a inspiração de antes Jimmy, Jimmy, vamos lá Não esconde da gente Você tá certo Ok Ok, tem uns boatos Sobre esse lugar onde leva os membros da igreja Que estão com problemas E eles demoram muito, muito tempo pra voltar Quando voltam? Eu ouvi esses boatos e adivinha só São só boatos Ah, mas é só isso? Eu não tô encrencado? Por falar a verdade, não Obrigado, eu prometo que você não vai se arrepender Olha só, só mais uma coisa Eu quero mesmo chegar no centro desse boato Então, eles dizem onde é que essa prisão imaginar está? Eu não sei Eu não sei e espero nunca descobrir Bom, e ela tem um nome? A... a... Sala Vermelha Chamavam de Sala Vermelha Ah, tá cara, é só mais uma coisa Tipo, seus últimos cinco filmes foram uma decepção do caralho Então, melhor aí Tá, levanta a cabeça Paz Beleza, pelo menos aí conseguimos um nome, Casa Vermelha Vamos lá, eu queria uma bota Beleza, eu tenho uma ideia de como a gente pode ferrar com a New Dawn Mas tá faltando a peça-chave O Jimmy Sisca tem medo de matar o de Sala Vermelha Jimmy Sisca em Sala Vermelha A Sala Vermelha é tipo um centro de reabilitação Pra onde mandam os problemáticos da igreja As pessoas vão pra lá e, às vezes, não voltam Se eles estão sequestrando pessoas, isso pode ser ótimo pra nós Isso vai além dos meus recursos Quer que eu peça ajuda? Não, deixa comigo Troca Beleza, vamos lá então Queria roubar esse carro aqui Miranda falando Oi, sou eu, Marcos Marcos Holloway Como conseguiu o meu... Ah, esqueci Preciso de uma coisa, tem a ver com a New Dawn Já ouviu falar da Sala Vermelha? Miranda? Só preciso de informação Muito vida louca hein, mano Vou ver o carro do lado da polícia ali Tá, já surgiu a missão Deixa eu só marcar ela aqui Eita porra, cadê? Caraca, tá longeão, mano Olha, ainda bem que eu peguei um carro rápido, né? Tal de Baustanker Sei lá, é Marca genérica, a marca do jogo, né? Talvez, querendo ser uma Porsche Talvez, né? Ainda mais pelo símbolo da frente ali Vamos lá, velho 1700 metros, mas com esse carro Vamos chegar aqui bem rápido Estamos aqui na linha de trem Vamos andar na linha de trem, mano Vamos andar também Tá bem da hora essa cidade Olha esse corpo só que da hora Boa Olha o mar lá na frente Bem foda, né? A única coisa que deixa um pouco a desejar mesmo É a jogabilidade aqui dirigindo Quê? Você quer treta? Quer brigar, mulher? É mulher ou é cara? Quer brigar, cara? Mexe mais comigo, hein? Ah, vamos chamar a polícia já Vaza, 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 vaza Vaza aqui por baixo mesmo Esse GPS ele calcula muito rápido, né? Quando mudamos de caminho E o GPS não calcula tão rápido assim não GPS é, GPS do celular, né? Acho que hoje em dia ninguém mais usa GPS, GPS, né? Claro, se eu tivesse um Um GPS, GPS bom mesmo Claro que eu usaria, né? Pois é uma parada O GPS foi feito pra ser um GPS Mas como eu não tenho Eu tenho um, mas bem podre Então eu uso um celular que é bem melhor É claro, eu uso o Waze Ou o do Google O do Google é bem bom também, viu? O GPS do Google é gratuito Ele é bem bom Ele não precisa de rede para funcionar Então é bem da hora Bom, chegamos Será que é aqui? Bom, aqui... não, é ali, ó Vou deixar esse carro aqui E vamos até ali Ahn... não deveria ter ido de carro? Não, não tá tão longe não Tá meio deserto só esse local aqui Se meteu em confusão? Nós estamos criando confusão pra igreja A gente quem? Dedsec Eu sabia Uns amigos meus iam adorar jogar o pessoal do Dedsec na cadeia Gosto de uma boa luta E você também Como é? Eu me lembro que antigamente Você combatia a New Dawn Mas tá, eu entendo Agora você é vereadora Nananina, não Não me venha com esse papo de você se vendeu Aqueles putos acabam com vidas todo santo dia Eles divulgaram vídeos das minhas cirurgias Mas o ponto é Eu não tô a mínima Não tenho nada pra esconder Mas você tá certo Sou vereadora agora Estou de mãos atadas Por isso me pediu pra vir aqui Você precisa de mim E você precisa de mim E tem mais Eu termino que começo Primeira coisa A New Dawn não é nenhuma igreja Eles são uma organização criminosa Puxei os registros das propriedades deles perto da Bahia E tem uma que simplesmente não bate Ali Tá identificado como centro educacional Mas as portas estão trancadas Ninguém responde, tem segurança pra lá e pra cá Isso parece pra você um centro educacional? Não, parece um centro reeducacional Vou ficar por aqui Veja o que descobre Valeu, Miranda Ainda mais que só falçou na grossa Oh, mano, beleza Beleza, vamos lá Temos que roubar o registro de ocupantes Encontrei Nós achamos que esse é o lugar Mas não sabemos que tipo de lugar é Eles, obviamente, estão escondendo alguma coisa Então... Eu vou ver se eu consigo achar um computador E dar uma olhada A Miranda não, né? Ou Miranda, né, mano? Tá... Paradinha que podemos explodir Vamos ver Deixa eu dar uma olhada Nossa, tem bastante guarda, hein? Tem bastante guarda e muita coisa Para se hackear Deixa primeiro eu explotar aqui todos os guardas Nosso carro sumiu ali da frente, já Vou roubar o dinheirinho dele, por que não? Tem mais um guarda aqui Tem mais um ali, ó Queria tentar ouvir o que ele está falando Só que não deu muito certo Bom... Vamos começar, né? Tem mais um ali Tem mais... Nossa... Tá falando o que aqui? Uma yoga? Yoga? Bom... Os caras não estão armados Pelo menos não estou vendo armas Não, tem arma sim Bom, vamos lá Começar a chamar a atenção deles aqui O cara já se ligou Tá indo lá dar uma olhada Poderia ir dois lá, né, mano? Foda gastar eles aqui com apenas um cara Caraca, mano, o cara voou Nossa... Ele voou muito grande Vai, vai, explode, explode rápido Vai, vai Boa! Esse demora pra caramba pra jogar a parada Tem mais um ali Espero que ele não levante o outro lá, mano É bem chato isso Os caras se levantando Tem mais um outro cara ali Isso aí dá uma zoada nele Enquanto isso Enquanto isso podemos... Nossa... Tem muita gente, mano Muita gente Pensando em... Não no stealth Fala que eu não tenho arma Pra ficar não indo no stealth Pegar arma de choque É... Podemos levar o robôzinho aqui Ficar de olho também, ó... Tem outra paradinha aqui, ó... Vamos se esconder aqui Vê se vem alguém ali Dá uma olhada Não, não, como você tá me vendo? Ah, mano, eu tô atrás da planta, véi Totalmente atrás da planta Sua mente não está pronta Deixe-me solitar você Não quero uma Opa! Se espalha pra procurar Andem! Hum, podia ter atirado nele, hein? Meu carrinho eles quebraram Como ele achou, velho O meu carrinho ali eu não sei Ele tava bem muqueado O problema é eu ficar olhando aqui Chegar alguém, mano Nossa, até a moto explodiu Tinha que pegar uma câmera Pegar essa câmera aqui Ó, aqui tá bem longe, né? Ninguém vai chegar daqui Ó, aqui tá bem longe, né? A galera tá mais aqui no meio Bom, tá complicado porque eu tô sem visão Pra fazer qualquer armadilha, ó... Não tá virando pra lá Precisa virar pra lá Mas não está virando Hum, meu carrinho Tá zoado Quase o cara me viu Tô caixando bem perto aqui, ó Tem um caixando bem perto por aqui também, ó Esse negócio não dá pra derrubar, hein? Ai, não era essa arma Que merda Esqueci de mudar pro taser Pelo menos eu acho que... Eu acho que ninguém... ó, ouviu sim, né? Ouviram sim Tá faltando também uma granada, mano Tá faltando muito uma granada aqui Pô, ninguém vai vir dar uma olhada O cara acabou de morrer Ninguém vai vir olhar o cara Como assim, mano? Será bom se tivesse alguém Porque eu explodiria o outro Tem que eu explodir o corpo aqui, ó Essa é a sua Estamos sem pistas Vamos verificar com o sargento Calma, se esconde Não vai pegar Bom, tentar ir pra cima aqui dos caras, velho O problema é que a minha mira não chega ali O problema é que a minha mira não chega ali Tomar arma ali Estou pensando em pegar aquele cara ali em cima, hein? O cara foi sozinho pra cá, mano Pra que não tenha mais ninguém, né? Vai, 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 vai Matar Você demora muito pra matar um cara, velho Tem que ser mais rápido Tem um ali em cima E tá virando as costas Vambora, vambora Eu sei onde eu preciso hackear Epa Fazer o seguinte Chamar a atenção desse cara Esse cara não vai vir pra cá, né? Não ouviu Vem pra cá É o seu amigo morto aqui, mano Tentar de novo Boa, boa Se ligou, se ligou, tá vindo Vamos, esperar só a paradinha Boa Foi mais um Os caras estão tudo do outro lado agora ali, ó Vou sair hackear ali em cima Eu prefiro matar todo mundo antes, mano Fala Matar Neutralizar Eles não entendem que também estão perdidos Nós somos a sua família E terminar por aqui Ele conseguiu o nosso Então ele tá fazendo o que com esse cara? Nada, né? Foda que não tem nada que eu possa Isso aqui rola, isso aqui rola Vai, 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 vai Ele vai conseguir jogar, será? Boa, foi mais um Vou dar uma olhada aqui O cara tá pensando que eu tô do outro lado Boa, foi mais um no Taser Como, como, como que você me viu? Ah não, não, não Como esse cara me viu, velho Impossível esse cara ter me visto Impossível Vamos aproveitar a hackeada aqui Como aquele cara foi me ver, velho Caraca, tava muito longe Trouxe foi alguma câmera Jim Sisca Parece que tava certo Olá, Marcos Esse é o lugar E trouxeram o Jim Sisca pra cá Se eu libertar o cara Leva ele pra um lugar seguro? Com certeza Estarei pronta Estarei pronta É muito engraçado ouvir o cara Não tenho preconceito Mas é engraçado Ouvir um Um cara, um marmanjão Falando com o Vecido de mulher, na verdade Mais um Ali não vai chegar o tiro Bom, preciso lá em cima, velho Só que tem alguns guardas aqui embaixo ainda Ó, estão vindo dois pra cá Se tivesse uma granada, velho Roubei o dinheiro de um Isso é Tem um telefone aí Tem uma nota, tem um telefone Eita Pode chamar reforço Eu acho que já foram todos Ou não Bom, eu vi um sinalzinho ali Tem, tem mais um ali ó Só falta um, eu vou lá pegar ele Tá atrás da parada Isso, pula aqui, mano Isso Vai, 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 corpo a corpo Caraca, quase falha essa porra Tem só mais um Só mais um, mano Vamos ver onde ele vai Hum, não vai atirar daqui Quase eu morro, hein, mano Que dá ficar usando taser Em vez de arma Será que eu não tenho arma, né, mano? Só tenho pistola, mó bosta Vamos lá ajudar o cara Ajudar não, né, salvar o cara Pegar grana, pegar grana Vamos lá, espero que esses caras não acordem Pelo menos não agora Ih, eu preciso da chave de acesso Merda Está ali do lado já Passei pela chave de acesso e nem me liguei Vou pegar esse dinheirinho antes, né, mano Opa, tem cara vivo, hein Tem dois caras vivos ali em cima, é isso? Eles estão se acordando, velho Boa, vocês estão todos acordando Dorme de novo, mano Dorme aí, vai acordar o outro ali Eles estão se acordando, mano Vou começar a usar arma Arma mesmo, velho Calma, segura Boa Vamos lá, tem que ser rápido agora Eu peguei a chave de acesso, será? Hackear ali, ó Será que não vai chegar ali? Será que não vai chegar ali? Ser rápido, tem que ser rápido Putz, como eu vou subir ali agora, mano? Como eu vou subir aqui? Ferrou Ferrou que não vai rolar subir ali, mano Eu preciso hackear aquela parada Onde é aquela câmera? A câmera não vira até ali Ó, já tem guarda de pé de novo Vou ficar ligado aqui Os guardas estão se acordando Boa, agora deu, agora deu Chave de acesso Vamos lá, tem que ser rápido, velho Esse cara tá acordando, mano Se você estiver me ouvindo Posso te deixar... Jason! Meu nome não é Jason e eu não sou da Newdown Eu não devia estar aqui, cara Me deixa sair Anda logo, vai Ok, ok Já me tira logo daqui Mas cuidado Será que vamos ter que proteger ele? Liberte Jimmy, já liberei Miranda, o Jimmy Sisca foi na sua direção E você? Eu vou sair sozinho, eu quero que proteja ele Está bem Ó, os caras acordando, saia do centro Vazar daqui Por onde eu vou vazar, não sei Talvez pelo portão Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Vou pegar até esse carro aqui Até o carro aqui dele tá com alarme, mano Caraca Boa! Ah, polícia Por isso esse jogo tá tensa, não vou ficar irritando eles não Missão cumprida, boa, mano Pois é, você vai ter mais alguma missão pra completar essa? Marcos, seu time está segura Valeu, Miranda Ei, você fez um trabalho aqui, olha, ele quer falar com você Marcos, se é que é o seu nome Eu quero acabar com esses malditos e sei por onde começar Te encontro na porta da templo da Newtown Cara, você devia falar com a polícia A gente provou que a igreja tem prisioneiros Eu tenho vídeos Vamos exibir os vídeos e mostrar pro mundo O que mais a gente precisa? Eu posso te levar ao coração da religião As relíquias sagradas A fonte original Como eu podia resistir a uma oferta dessas? Te encontro lá Beleza, então encontro com o Jimmy perto do templo da Newtown Então, sei lá, devemos invadir a Newtown Vamos ver o que vai acontecer Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo Galera, eu vou ficando por aqui Dê um like ou favorita no vídeo se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso, muito obrigado pela visualização E até mais